Fala aí, quem fala é o João Jocamiga trazendo mais um vídeo nesse canal. Galerinha, hoje nós vai tirar relo eu contra o Miguel. Só chove aqui na nossa cidade, galera. Ó, cerolzinho contra chilena. Eu vou de peixinho também. Aqui nós tem vários peixinhos, pipa aqui, ó, murcha. Só que ó o tempo, já começou a estragar de novo, ó, vim serração. E o relo hoje vai ser eu contra o Miguel. Se subir algum, nós vai pro relo. Mas, pelo jeito, não vai subir não. Tá devagar a vila agora, hein? O pessoal tá meio desanimado, não sei o que tá acontecendo. Então o relo vai ser eu e o Miguel. Ó. Linha de coelho. Ó, denche de coelho. Linha laranja. Essa é chilena do Miguel. A minha não, a minha é cerolzinho, ó. Cerolzinho passado, olha aí, ó. Deixa eu ver se pega. O meu é cerol passado, ó. O do festival passado. O Miguel vai arrumar o peixinho, ó. O peixinho, ó, pipa? Peixinho. Peixinho. O vento tá bem fraquinho, ó. Eu vou tentar gravar pra vocês aí, beleza, galera? Não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar. Esses peixinhos aqui, galera, ó, nós já fizemos tudo os estirantes. Que nós ia pro terminal de cargas, aí nós não foi. Aí hoje eu ia soltar lá em Santo André, também não fui. E estamos aí, né? Vamos ver se vai pegar a rela aí. O João não quis vir. Já, já ele aparece por aí, né, Miguel? É. Já, já ele aparece por aí, ó. Vamos tentar colocar no alto aqui, já que nós volto com vocês aí. Beleza? Fica no vídeo. Ó, galerinha, arrumei o meu. O meio, o meio aqui, ó. Mas já rasgou também, Miguel. Tá molhado, ó. Rasgou aqui já do lado, ó. Se bater no chão, como é branco, vai rasgar facinho, ó. O vento tá bem fraquinho, bem ruim. Não vai dar, não. Não tem vento, ó. E já começou a fechar a serração, ó. Ia ser eu num cerol contra o Miguel. Não vai dar, não. Olha lá, a serração já fechou tudo, ó. O meu quebrou, galera, ó. Ó o Miguel. O Miguel tá tentando erguer o dele, olha lá. Ah, já era. Se cair no chão, já era. Porque tá molhado o mato. Vai rasgar. Ó, galera, desperdício, ó. Vou guardar esse daqui e depois eu arrumo. Eu faço de novo. Eu tenho folha lá de peixinho. Aí eu faço de novo. Aí eu guardo as varetas. E faço novamente, ó. Mas não vai dar relo, não, hein. Que saco, velho. Doido pra tirar um relo, galera. Mas tá difícil, hein. Tempo só fica ruim. Né, Miguel? Uhum. Tempo só fica ruim, ó. Olha lá, já fechou a serração de novo, ó. Tá difícil de gravar, hein, galera. Tá difícil de fazer vídeo aqui, hein. Só tempo ruim, tempo ruim, tempo ruim. Direto. Agora deu uma parada de garoar. Nós vim soltar, tirar uns relinhos. Eu e o Miguel aqui, serol contra a chilena. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, não vai melhorar, não. Se melhorar, nós coloca no alto aí. Nós vem. Tinha que tu trago... Tinha que tu trazido... Trazido... Ela rasgou também, ó. O João não sabe enrolar. Olha o que ele faz. E tipo quando dá a ver other mapéis. Óprete agora. Descarrega muito não, Tami É, Gui, ah, não puxa não agora, agora já era E aí, galera, coloquei o pipo É, galerinha, ó Peixinho não foi, tentei colocar o pipo aí, caiu O Miguel também tentou colocar o peixinho, não conseguiu Agora ele vai pôr o pipo que ele fez ali, ó Ele que fez esse pipinha Então eu vou tentar de novo Pra ver se vai Aqui quando tá ventando é da hora, galera Mas hoje tá Tá serração e não tem vento Olha lá, eu falei que o cabeção ia chegar O cabeção chegou Olha lá, o meu tá no alto, galera O meu tá no alto Só o Miguel pôr o dele no alto Que me vai pôr o relo Será ao contrário Chilena Vou pro lado de cá Ó Oi Não O relo não dá pra ser alto, né Que se não some na serração O relo tá bem baixinho, galera, ó O meu tá aí, ó O Miguel tá pondo aí, ó Ó o meu lá O Miguel vai tentar pôr O cabeção chegou, ó Falei que ele ia vir Falei que ele não vai ficar lá Nós soltando pipa Ele não fica Nossa Ó, galera Os marrecos não conseguem colocar no alto, não, ó Aí, galera, ó Subiu os pipa, hein Eu vou Ó Bora pro relo Ah Porque você deixa bater no chão Caiu no embolo, galera Caiu no embolo Acabou o vento Eu cansei Os pipa tá tudo aí O João tá lá do outro lado, lá, ó Veio pra tirar relo É, Miguel Sem chance de relo, hein Ó, galera Vai ficar pro próximo vídeo Beleza Se der vídeo Nós voltamos Porque agora o tempo já era Já era Tchau, tchau